Oi gente, oi os VCS vão aprender a usar o Mask on Air Glow. No celular vamos lá, vai na função Chroma Key e vão dar croma no Air Glow. Vão cortar a mask que está embaixo e depois exporte. Vá para o Alight Motion, crie um projeto verde e adicione o vídeo que fizemos. No CapCur, vá na função de Chroma Key e coloque no fundo preto. Exporte, volte para o CapCur, corte a marca de água. Do Alight Motion e faça o que eu estou fazendo. Agora coloque a função de desfoque. Prontinho, agora é só usar. Não sei o que proconde qual é a estreita para dar. de certa forma mais. Não sei o que você podeoli. Tanto para ver com estiver helpful. Estou claro aipse do alco reefs,